Pessoal, hoje de manhã eu tive o grande prazer de conhecer pessoalmente o Luciano, um empresário que é conhecido hoje em todo o país, mas principalmente pela sua força e garra e determinação de fazer as mudanças no nosso país que nós tanto desejamos. Está mais que na hora de empresários e empreendedores serem muito bem tratados pelo poder público. Aqui em Joinville estamos fazendo essa transformação para que cada vez a gente possa gerar empregos através de empreendedores como o Luciano Mangue com a sua empresa. Olha, com muito prazer, muita alegria estou recebendo hoje o nosso alvará da primeira loja, dos três alvarás que nós temos que receber aqui, né, Pepe? Agora nós temos o Costa Silva, a Avenida Santa Catarina e esse aqui do Aventureiros. Então, pessoal do Aventureiros, logo, logo, vamos ter uma loja linda, maravilhosa, no lado do supermercado Rodrigues, que já faz alegria de toda a região. Então, eu tenho certeza, prefeito, que você vai marcar a história do município. Os meus executivos que estiveram aqui há umas semanas atrás me disseram como você trata as empresas que querem investir aqui, a mudança nos vereadores, né, que praticamente mudou quase 90% dos vereadores, a mudança no seu secretariado, a motivação na prefeitura e principalmente a motivação que você vai dar com toda a população. A população voltou pela mudança e as mudanças é geração de emprego. A Aventureiros é uma das melhores lojas de todo o Brasil, das 160 lojas, uma das melhores em Joinville. O que eu quero dar para o Joinville é mais lojas, maiores ainda do que nós temos, para dar qualidade de compra e de alegria para vocês irem a loja. Então, parabéns, prefeito, eu estou hoje aqui em Joinville, muito feliz, principalmente aí por ver a mudança que está acontecendo nessa cidade. O Brasil que nós queremos só depende de nós, em mim, do prefeito e principalmente de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.